Olha, sem palavras para descrever como tem sido a temporada desse ano. Bom, o carro desse ano sofreu uma mudança completa de filosofia, onde a gente resolveu fazer um carro muito menor, muito mais leve, mantendo o nosso motor, que já é um motor bem forte. Nada mais gostoso, nada mais que dá mais orgulho de poder falar que você foi realmente quem projetou aquilo junto com seus amigos, junto com seus colegas, de você colher frutos de algo que você sabia, mas ao mesmo tempo estava incerto. É muito bom ter essa sensação de dever cumprido, essa sensação de que o estudo compensa e essa sensação de que você foi pelo certo. Todos os testes necessários para ser feito no powertrain do carro são feitos lá-má-lá mesmo. E ela é reconhecida justamente por isso, pela qualidade dos laboratórios. A equipe está dando duro para o carro funcionar, a equipe deu muito duro para o carro funcionar. Muitas noites a gente virou, muita gente trabalhou para o carro chegar aqui, no estado que está. Foi corrido para a gente passar em tudo. Mas estamos aí competindo agora, muito confiante com o nosso protótipo, muito contente com os resultados do que a gente plantou há um ano atrás e vem colhendo aos poucos. Não tenho dúvidas que nada disso seria possível sem todo o apoio que eles dão para a gente. A infraestrutura que eles disponibilizam para a gente realizar esse projeto é sensacional. Todo o apoio dos professores, toda a infraestrutura do campus, nada disso seria possível sem o apoio da Mauá. Muita confiança do Instituto Mauá de Tecnologia no nosso trabalho, nos nossos projetos, para que a gente consiga viabilizar, consiga fazer com que ele se torne realidade, fazer com que tudo que a gente pensa, tudo que a gente deseja, tudo que a gente estuda, tudo que a gente projeta esteja no carro, esteja implementado, esteja trazendo resultado na pista, assim como a gente está vendo hoje. Eu fico muito orgulhoso de poder ver esse monte de alunos aqui, começando tão inexperientes e chegando tão longe dentro de uma competição, dentro da vida acadêmica e depois da vida profissional. Eu acho que a Mauá proporciona o ambiente ideal para que a gente possa continuar fazendo isso da melhor maneira possível. E eu queria agradecer a vocês pelos troféus que vocês entregaram e por tudo que vocês têm entregado. E quem já está no mercado de trabalho sabe que isso aqui é uma coisa que é inenarrável. Valeu! Bora! Bora! Bora!